Ok, ok, por essa ninguém esperava, hein? Nicole Balls está encantada por um padre galã. Sabe quem é o ombro amigo de Nicole Balls quando ela está tristinha? Um dia sim, um dia não, tá o padre Fábio na minha página. É, por essa ninguém esperava. Encontramos com Nicole em uma loja em São Paulo e descobrimos que a moça... Que história é essa que você tem preguiça de malhar? Que eu li que você tem preguiça de malhar, é verdade? Eu acho que toda mulher tem um pouquinho. Tem aquele dia que a gente está mais animado e tem aquele dia que está com um pouquinho de preguiça. Não você faz? Você é malha mesmo, de verdade? Você gosta de fazer algum tipo de academia ou não? Não, eu gosto. Gosto? Gosto. Porque acho que libera endorfina a sensação de bem-estar. Acho que a gente fica mais feliz, eu acho. É? Eu acho. Mas você gosta de pegar ferro? Uépa! Ó, o ferro. Daí vai virar paródia. Ferro, 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 ferro. Ferro, 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 ferro. Furrai, 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 ferro, 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 ferro. Ai, meu Deus, eu gosto de pegar o ferro também. Mas na correria está difícil pegar esse ferro aí, amiga. Está na saudade? Estou aí. O que que acontece? Os homens têm medo de você? Medo do quê, amiga? Ah, você é uma mulher bonita, independente, trabalha. Você acha que isso espanta os homens? Acho que não, acho que é um pouco de falta de tempo mesmo, né? Hoje eu dou prioridade mais pro trabalho, pros fãs, assim. Porque eu já sofri tanto por amor, não estou querendo mais sofrer muito, não. Então, estou priorizando outras coisas na minha vida hoje. Eu sigo você no Instagram e eu vejo que todo dia você coloca alguma coisa, assim, de... Sabe, de provérbio, de coisa de Deus. Ai, é tão bom, não é? Você anda colocando umas coisas assim, interessantes até. É, né? Estou fazendo a Mara Maravilha evangélica agora, lá. Olha, isso vai dar polêmica. Eu amo ela, eu amo ela, olha. Não, mas... Eu gosto dela. É, mas o seu lado não é pra Mara, o seu lado é pro Fábio, do padre. Ah, eu sou fã do padre Fábio. Já vi que você é fã. Bastante, né, amiga? De dia em dia, ali, um dia sim, um dia não, tá o padre Fábio na minha página. Aliás, os dois dias você falou assim, gente, com perdão, mas ele é um gato. Foi. Você escreveu gato? Não, falei. Escreveu. Eu acho que ele é um gato. Deve ser algum Instagram falso. Não, é o seu, amiga. Você falou que serviu. Não, porque ele não gosta disso. Quem escreveu isso foi uma seguidora sua, Nicole. Continuando. Ele é bonito, mas, assim, eu admiro a palavra dele, de verdade. É. Porque o padre fala assim, porque o padre Fábio, que esse negócio dele malhar, se cuidar. Ele fala, quem, pra ter fé em Deus agora tem que ser feio, barrigudo, né? Exato. Quando a gente tem fé em Deus e se ama, acho que não tem problema nenhum se cuidar. Você já foi assisti-lo, assim, já foi em alguma missa, sabe? Várias vezes. Eu ia em palestra dele em Londrina, antes dele cair na mídia, estourar, assim, na mídia. Olha! E todos os momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre me apeguei às palavras dele, assim, eu acho que ele é o melhor terapeuta, melhor psicólogo, melhor tudo, pra mim, né? Na minha vida, assim. Nicole, volta e meia, tem seu nome envolvido com alguém? Não faz muito tempo, saiu na mídia que a modelo estaria conhecendo melhor Marcelo Frisone, ex-marido de Ana Maria Braga, que hoje já estaria casado novamente. Me chamaram pra tirar foto com o Boff, depois já falou que eu tava pegando o Boff, que preguiça. Ah. Entendeu? Quer dizer que ele era velho pra você? Olha eu já querendo polemizar. Não, assim, mas eu prefiro mais jovem, sei lá, assim, não conheço, não tenho intimidade nenhuma, nem sei de onde veio, o que faz, de onde quer. E como um dos assuntos mais comentados dessa semana é o novo visual de Anitta... O que você achou do visual dela? Todo mundo tá falando nariz, tá falando cabelo, tá falando... Achei que ela tá linda. É, você acha que mudou muito? Você acha que a fisionomia dela mudou muito por conta da plástica que ela fez no nariz? Na verdade, é uma coisa que ela queria, né? Acho que foi um detalhezinho só, acho que a mulher pra se sentir bem, entendeu? Ela tem uma cueta em dinheiro, acho que é muita hipocrisia, acho que cada um devia cuidar do seu narizinho e deixar o dela ser feliz, gente, não é? Tá preocupada com o nariz dela pra quê? Entendeu? A gente não dá conta nem de limpar o nosso direito, gente. Para! Queixo dela! Vamos escovar o dente, vamos se cuidar, fazer massagem, vai ficar preocupada com o nariz da racha.